Meus amores, gravando mais um vídeo aqui pro canal. Meus amores, quem for novo no meu canal, já se inscrevam, deixem o joinha e comentem bastante que aqui no meu canal eu falo um pouco da minha doença, que é a luta contra o câncer de mama e mostro um pouco do meu dia a dia. Pra quem não me conhece, me chama Simone, tá? Meus amores, hoje vou passar pra vocês o folheto da campanha Avon 10. Bora lá, meus amores, que tem novidade. Meus amores, hoje tô gravando sozinha, vai ficar um pouco difícil, né, pra mim gravar, que eu tô gravando sozinha. Ó, meus amores, promoção de batons. Os batons, as maquiagens da Avon são muito bons. Meus amores, não teve abertura de caixa da campanha 9, porque eu vendi, mas eu vendi bem pouquinho, aí nem quis fazer abertura de caixa da Avon, porque não tinha, né, muita coisa. Aí, então, eu não, eu preferi não abrir. Aí, aqui, mais promoção, meus amores. Pó, também, tá na promoção. Esses pós são muito bons, gente. Deixa eu ver, mais promoção. Gente, qualquer coisa, vocês pausem aí o vídeo, porque eu só vou pausar mais no lado que tiver mais promoção. Ó, gente, na campanha passada, foi lançado esse Renew aqui, pro rosto. Eu ainda não, não usei dele, mas provavelmente deve ser bom. Esse aqui já é pro... Dia das Mães, já, essa revista. Ó, gente, vou parar aqui, vou falar um pouquinho, ó. Uma das coisas que a Avon faz, ó, gente, ela apoia uma, tipo, um instituto que apoia a mulher com câncer, que ajuda, ó. Bem interessante, ó. E a sua vida não pode esperar, realmente é verdade. Aí, que aqui conta a história dessa menina aqui, que descobriu que tava com câncer de mama quando tava grávida. E aqui ela contando, gente, o relato, né, de quando ela descobriu. Imagina só como a situação de Priscila Lília durante a gestação, né, que foi que ela... A médica descobriu, porque não tem como ler, porque vai ficar muito longo o vídeo. Mas a médica, qualquer coisa, vocês pausam aí, vocês leiam, ó, é que é bem interessante, ó. Aqui é pra quem tem dúvida também, ó, é conversar com alguém sobre o câncer de mama. Gente, porque o câncer de mama, é, jamais, é, ninguém, né, espera ter, né, nós mulheres câncer de mama. Todo ano, gente, eu via, passando na televisão, que, que nesse ano, né, eu já escutei que mais de 3 milhões de brasileiros, de pessoas no mundo, ia descobrir que tava com essa doença. E eu todo ano escutava e jamais imaginei que um dia, é, eu ia me encaixar nesse perfil, né, de eu tá com essa doença. E aqui ela conta, né, que ela tinha vários sonhos, planos e foi tudo, né, adiado. Que realmente muda tudo na vida da gente, meus amores. Se vocês forem no, no, no meus vídeos, vocês vão ver o que tanto mudou na minha vida, porque realmente muda tudo. O sonho da gente, que a gente tem, tudo é, é, a gente tem que deixar pra depois. Porque, enquanto a gente tá com essa doença, e eu acho muito, é, legal da Avon, da parte da Avon, apoiar a Instituto Avon, compre 2, ó, 7%, gente, é, desses produtos aqui, quem comprar na Avon, 7% vai ser doado pra o Instituto Avon. Eu me lembro como fosse hoje, meus amores, quando eu ia pra reunião, que eu escutava, né, na reunião, falando sobre, né, esse Instituto, que era, né, que apoiava as mulheres com câncer de mama. Nunca imaginei que um dia eu ia passar por essa situação. Nesta companhia, ó, é produto da linha Avon, cara, e você ajuda a ações de combate ao câncer de mama, apoiado pelo Instituto Avon, olha, que é o combate. Muito legal. Pois vamos comprar, meus amores, esse produto aqui da Kari, que 7% vai pro Instituto Avon, e vai ajudar muitas pessoas, tá bom, meus amores? Esmalte, gente, na promoção. Mais promoção. Qualquer coisa, gente, vocês pausam aí o vídeo, que é, porque, pra o vídeo não ficar muito longo, porque, geralmente, quando eu faço o vídeo, ó, esses batons, gente, é muito bom eles, eu tenho deles. Tô até precisando, mas, eu vou tirando as coisas pra mim de acordo com o que eu vendo. Né, o meu lucro, é... Que a Avon agora mudou, só tô dando 20%. Quando eu vendia, não era assim. Gente, não esqueçam de deixar o joinha, quem for no vai no meu canal, gente, já se inscreva. Gente, esses sabonetes são muito bons, ó. Um por R$12,99, dois por R$9,99 cada, e tirando três, vai sair R$7,99 cada. Quem tirar, não se arrepende, que é ótimo. Eu já usei. Todos os três eu já usei. Muito bom. Sim, gente, voltando ao assunto, vamos comprar, né, os produtos da Kari, porque 7% vai pro Instituto Avon, né, que ajuda a prevenir a mulher com câncer de mama, que é bem difícil, quem tem... Ó, meus amores, tá na promoção, é ótimo, eu já usei, eu tenho o dele. Renil. Gente, vocês pausam aí o vídeo pra ver melhor, porque... Pra não ficar longo, porque geralmente os vídeos que eu tô fazendo do folheto da Avon tá ficando muito longo. Hum, oferta imperdível, mais de R$2,60 desconto. Oferta imperdível, tá bom. O preço economiza R$17,00. Pra olhos. Eu já usei, gente. Quando eu vendia bastante Avon, que eu já fui estrela da Avon. Meus amores, eu não teve abertura da caixa Campanha 9, porque eu vendi muito pouco. Aí, preferi não fazer abertura, porque... Quando é bom, quando tem mais produto, né, pra gente mostrar. E eu falar mais dos produtos pra vocês, né, gente. Essa linha aqui toda é maravilhosa. O meu que eu uso a linha é... Nutrição completa. Ela é muito boa, mas a linha toda é completa, que eu tenho cliente que tira. Que já tirou, né, também, quando eu vendia bastante. É muito bom. O reparador também, meus amores, ó. Muito bom mesmo, muito bom. Mais uma oferta maravilhosa. Mega oferta. Esse aqui é de 750ml. Ele dura bastante. Ó, esses reparadores são muito bons também. Eu usei bastante, gente. Gente, eu fiquei carequinha, mas eu cuidava da minha carequinha. Lavava. Quando começou a nascer, né, os pelinhos hidratavam. Mas quando era só carequinha, eu passava... Eu passava, é... Óleo. Era esses da Avon que eu usava. Olha, gente. Os rolões. São muito bons, esses rolões. Me desculpa aí, meus amores, por eu não ter a abertura de caixa de campanha 9. Mas eu creio que campanha 10 vai ter, em nome de Jesus. Esse aqui eu não conheço ainda, né? Essa fragrância. Eu nem pergunto pra vocês se vocês conhecem o produto da Avon, porque os produtos da Avon já... É muitos anos já. Ela já tem mais de 60 anos. Que a Avon... Existem os produtos da Avon. Que um dia eu... Volto a ver mostrando o folheto, meus amores. Eu vou contar a história da Avon. Como foi que a Avon ficou tão famosa. Porque eu não pude mais, né, gente? Ir pra reunião. Porque... Não. Geralmente tá tendo online. E eu gostava de ir quando era presencial. Porque a gente aprende muita coisa. Mas eu vou voltar. Aí é só eu melhorar. Essa pandemia acabar, gente. Eu também não posso estar em todo canto. Por causa da pandemia. Porque a minha imunidade ainda tá baixa. Ó, gente. Tá muito bom o preço. Esse aqui é bom. É ótimo. Eu usei ele também. Ainda tô usando dele. Ele clareia mesmo. Quem tem mancha no rosto. Tem até a minha cunhada aqui. Eu vendi muito a ela. E ela tinha umas manchinhas no rosto. Saiu tudo de umas manchinhas. Ela tinha no rosto. É muito bom. Aqui é o lado de criança, gente. Gente, os protetor solar, gente. Que é o que eu mais amo. Que eu uso. Eu já usava na minha esquema terapia. Eu usei bastante. Porque a minha pele ficou muito sensível. E ainda a uso. Porque eu amo protetor solar. Eu passo nos meus braços também. Quando eu saio aqui. Não saio com as blusas que eu tenho aqui. Já é própria pra o sol. Mais promoção. Gente, tô passando rápido. Provinho ficar tão prolongado. Muito bom. Isso aqui é o que? É um dendedor pra sobrancelha. Quem tem dúvida, meus amores. Olha aí. Não tem. É muito bom. Você passa na sobrancelha. Deixa a sobrancelha do jeito mesmo que tá aqui. E tem durabilidade. Você toma banho. Lava o rosto e ainda fica. Eu já usei. Outro também que é bom. Esse aqui também que eu já usei. Só que esse com água sai. Aquele outro é melhor. Eu creio que vocês conhecem já os produtos da Avon. Porque hoje em dia, quem não conhece, né, gente? Os produtos da Avon, principalmente as maquiagens. Os batons. Cada um mais lindo que o outro. Porque é bem conhecido, né, Avon? Levem colar na compra de um cristal. Ó, gente. Qualquer coisa, minha gente. Vocês pausam aí o vídeo. Porque pra não ficar tão longo. Tá bom, meus amores? Meus amores, não se esqueçam de deixar o joinha e comentar aí. E quem já for novo, se inscreva. Que é mais promoção. Mais promoção também, ó. Esses perfumes aqui eu já falei até aqui no canal. Que é muito bom. Na campanha nova eu vendi um desse. Eu não fiz abertura não, gente. Voltando de novo o assunto da... Porque eu vendi bem pouquinho. Aí eu preferi não abrir. A linha de 300 quilômetros. Muito bom também. Cegna. O perfume Cegna é muito cheiroso. Eu gostei. 015, que é bem conhecido. Ou esses músculos, ó, gente. Voltando aqui. Esses músculos também, ó. Pra o dia a dia. Muito bom. Surreal. Bem conhecido também, meus amores. Esse eu não conheço ainda. Mas eu acredito que seja bom. Porque teve um tempo quando lançou o Atletion. Que era amarelinho. Era muito bom. Eu vendi bastante. Eu acredito que ele seja bom também. Morena Flor. Que é muito conhecido. Luz dos olhos seus. Dos olhos teus. É bem conhecido, gente. Também essa fragrância. 49,90. Tá bom o preço. São cheirosos esses perfumes. Eita, Luisa Brunet. Todos são bons. Não conheço esse ainda. Esse já usei. Esse já usei. Esse já usei. Menos esse preto, gente. Todos que eu usei, eu gostei. Ai, gente. Eu não usei ainda, mas... Esse aqui. E esse aqui. Esse aqui eu já usei. Mas esse aqui eu gostei do cheiro. Por Blanca. Também é bem conhecido. Petite, ó. Leve dois por 21,33. Se tirar só uma, vai sair por 31,99. Porque geralmente na Havon é assim. Pra ter mais um lucrinho, tem que ir. Esses outros aqui, gente. É bem conhecido. Esses perfumes bem antigos. Que tem a fragrância floral, madeira. Frutal. Toque de amor. É bem antigo mesmo esses perfumes. Ó, gente. As lavandinhas do dia a dia. Tá na promoção de 42,99. De um litro. Isso aqui até hoje eu uso lavanda, gente. Por causa da minha esquema. Eu ainda fiquei, né. Ainda tô passando pelo processo. E mando o tratamento, né. Tá bom o preço também. Muito ótimo. Quem tem dúvida, não tem. Meus amores são bons. Muito bons mesmo. Os que eu gosto. Tá aqui o Chipre. O Petit Blue. Lavanda. Esse pitangue eu não usei ainda. É Baby Smell. Nem se fala que tem cheiro de bebê. Eu amo. Ó aqui, meus amores. Agora tem. Aqui é de 300ml, ó. Vamos lá ver o preço. Deixa eu ver. Meus amores, hoje eu tô gravando sozinha. E tá um pouco meio difícil. Gravando, né. E passando a revista. Vamos lá. E eu segurando, né. O celular. Um por R$18,99. Ó. De R$21,99. Mas tirando uma na promoção. Por R$18,99. O segundo vai sair por R$15,99. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Do vídeo de hoje. Que é o folheto cosmético da Avon. Campanha 10. Meus amores, não esqueçam. É. De comprar. Produtos da linha Kari. Porque 7% vai ser doado para o Instituto Avon. Que ajuda a combater a mulher com câncer de mama. Tá bom, meus amores? Não esqueçam do joinha. E quem for novo, já se inscreva aqui no meu canal. Fiquem com Deus, meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, meus amores.